Fala galera, vindo no meu canal, sou a Cherry Gums Se paga, eu não postei a última Que a gente perdeu, porque a gente ganhou essa E eu ziquei Nossa, já tem arame em tudo quanto é lugar Ah, eu nem tenho arame, mas não sei pra que eu tô procurando Ah, mano, o que é isso? Me vararam da onde? Acordou de passarela lá, não tem ninguém lá Nossa, já entrou, mano, os caras são muito rápidos Passarela, passarela Matei, preciso de dock Dá dock Cherry, por favor Se ele fizer pixel embaixo, dá pra jogar C4 Tá de rapel aqui, velho, no Termite Ah, tá aberto, Termite Ai, granada Tá de rapel, Termite, vai junto Vendo corredor, eu vi Ai, dentro do bolo Caralho Passarela, passarela Deitado, deitado Deitado Caralho, que hit, só ele Ah, não Ah, eu intriguei, mano Tá acontecendo Nossa, eu dei um flick no cara, muito estranho Deu sim, foi mal bonitão Nossa, ninguém reversou aqui, velho Beleza Tem dock, né? Podido, eu meto uma granada de baixo Pode Opa, Maverick Vai queimar o... Vou fazer smoke charp Tira o bendite É, caí, eu acho, só quebrar Sai, sai, sai Será que não tem Eger? Peguei a Nomad Quebrou a janela do corredor, hein, guys? Tá subindo verde aqui, subindo verde Cuidado da costa de vocês, Char Aqui, ó, nessa escada tem O Nobis tá vendo as nossas cartas, mas lá eu não consegui ver não Não, passarela eu tô vendo Agora verde aí, se subir eu tô morto Ter mais duas Ter mais tava tá aberto, tá? Ah, corredor Metade da vida Entrou ali com defesa, peguei Mas eu não tô armado Não, você entrou no... Minei, mano Acorda Mais um Entrou no outro bom Ah, morri Você não viu ele? Ele tava aqui, na frente do trimestre Ele tava aqui, eu também não vi ele passando pra lá Ué, eu vi ele aí, na frente do trimestre, na minha direita não Tem que ficar um em cima, senão eles vão comer a gente É, eles entraram aí em cima Já é nada da piscina que tem Submarino Ah, já... Tem que guardar do bomba, eu acho, Char Vim de vida na escada aí Peguei um drone aqui na escada Ah, tá vindo com um blitz aqui, sei lá que porra Oitenta de vida na Ashe É blitz aqui porra ali, eu sei lá o que porra A gente tava... Ó, Submarino, Submarino, dois Esse tá O resto Tem uma verique na porta do Submarino, botado Que saco essa merda Pegou, pegou Tem um cara aí em cima Tem uma verique aí, né? É, Submarino, mano Pegou, pegou, Submarino Tem um escada principal, escada principal Tá na direita aqui também, né? Submarino, outro Submarino Submarino, escada principal? Isso É Os dois estão minhados Ah, eles tão indo pro bomb... boa Acho que... Boa Boa, Char Ei Finalmente Nossa, ele tá com a roupa... Ah, ele tá com a roupa da Invitation Agora vamos perder todos os ataques Ó, piquei em algum lugar ou câmera Vai picar... O Doc acho que vai picar aqui Na... Na portinha do... Terminatável ali, tá ligado? Esse caminhão era ali perto Peguei já Tem que ver se jogou o outro O Doc tava aqui na porta aqui depois... Ah, é, é, é... Alguma coisa que... Ah, era Doc, vai meia ele pra caralho... Taca Nômade aqui, vai... Taca Nômade aqui, vai... Vou tocar lá na parte de dentro... Vou tocar aí... Meu Deus, mano... Cara louco... Calma aí... Calma aí... Vou ver se tem no cantinho aí... Vou tirar alguns... Reservando os problemas... Ó, na esquerda... Na esquerda... Na esquerda... Tem uma parede... Olha, ele saiu, eu acho... Ele tá ali, tá ligando aí, eu tô vendo ele... É, ele tá na esquerda... Ele tá ali atrás da... Matei, matei... Boa, boa, boa... 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 Tem um passarelo... E outro não sei... Ficando na branca dele... Ah... Matei, matei, matei... Tá onde? Não era o Doc? Ele era o Doc? Ele era o Doc? Tenta dronar e ver onde pode... Tá aqui no bomb comigo... Tá onde? Tá aqui na parte... Deita, eu dei... Mata! Mano! Mano! Meu Deus... Que que foi isso? Mano, eu... Eu não matei pra dar... Deixar a kill, né mano? Não, não... Mano, sabe o que aconteceu? Eu passei na liga... Deixou ele me matar, velho! Eu passei na liga... Eu passei na liga... Eu passei na liga pra matar ele... Dei rollback, velho! Dei rollback, né? Nossa, mano... Olha esse jogo, mano... Imagina... Mano, sério... Imagina se ele... Se ele fica vivo e ele mata todo mundo... Por causa de um rollback... O jogo ruim... Não, velho... Vag tro... Nossa, que loucura, velho... O que a gente faz? Agora eu tô perdido... Conteraram a gente... Caraca, eu não sei nem o que fazer também... Toda aí... Ó, primeira coisa... Vou quebrar esse arame aqui... Tem trap do Moz aqui... Ah não, velho... Os caras pensam em tudo... Que eu sou cagada assim... Ah não... O cara tava com câmera... Não tava... Nada... O cara cagou mesmo... Eu vou dar uma quebradinha aqui... Aí vi alguém... O que aconteceu, time? Fui ali no quarto... Respondei a minha mãe... Voltei... Todo mundo morto... Eles se entregaram... Eles se entregaram... Gente... Cuidado que vai ter mais a janela... Nossa... Que quase rolou um... Ter casado... 3x3... Igual a lá, moço... Ó... O Moz tava por aí também... Cuidado... O Moz tava por aí... O Moz tava por aí... Tava nos armários... Cuidado aí, Nova... Não tem Eger, velho... Ah... Brincadeira, né... Pegadinha... Tem Flash? Tchau, uma caga da Sofia... Corre é tua, Nova... Ah não, velho... Tem que ver... Me rei essa merda... Se quiser colocar aí... Eu fico vendo... Tá dronando no banheiro... Esse Bri... É, tem um Moz... Tem um no armário... Tem um no armário... O Moz no armário... Tava na janela aqui... Ele veio agachado... Se pá, ele caiu nesse buraquinho aí... Atrás... O... 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 Caiu não, caiu não... Foi embora... Eu achei que caiu... Ele deu a volta... Ele saiu pela porta... Saiu pro final do corredor... Afino o Léozeiro... Vai aparecer outra pessoa na janela... Se vai morrer... O Léo já tá meado... Ele meou... O cara brincou de pega-pega comigo... Ah... Ah... Perdeu a chance daqui... Nossa... Porra... Foi embaixo da escada... Fez um piercingzinho ali no cara, mano... Mano, brinquei de pega-pega com o cara... Entrei na outra porta do banheiro... O cara saiu pela outra... Deu a volta no corredor... Não quero perder... Ela tá ficando lá na porta... Do lado do termite... Beleza... O cara viu meu drone... É... Agora tem choque lá... Forca aí, Chargons... É contigo... Nova é aqua... Eu tenho que marcar aqui agora... Bora... Vou marcar... Você aceita... Quebra aqui... Só você pra quebrar... O termite... Só colocar uma clay aqui... Pra não virar... Caiu na trap aí... Na porta... Tá querendo ficar aqui atrás de novo... Peguei a Jäger... Peguei o Jäger... Peguei o Jäger... Batei o de trás aqui... Que eu não bom do servidor... Bora entrar? Bora... 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 Tô indo aí... Tô dentro do bomber... Vou plantar... Calma... Pode vir em passarela aí... Cuidado... Acho que ele tá em escada abaixo... Pode subir em escada verde... Vai ter atrás da passarela... Vai ter atrás da passarela... Ah mano, na malandragem, o cara matou pelo pixel? De brincadeira, 17 minhas caras. Será que de mim não existe esperança? Vamo ganhar. Não, primeira pergunta. Quantas horas você dorme por dia? Mas pega essa quantidade de horas, diminui. Tu vai ter mais tempo pra colocar suas matérias em dia. Vamo pra energia? Como é que vai ser difícil? Vai ser difícil. Porra mano, eu era idiota. Vamo se fuder. Eu não sabia que tinha energético quando eu tinha 16, 17 anos pro Enem. Porra, se eu soubesse, meu irmão, eu teria gabaritado tudo. Ó, acordou do bom, Benjamin. Cuidado que esses caras são malucos. Tem bleach, smoke, sei lá o que que é. Os caras são crazy. Ó, entrou em cima já. Onde? Tem na janela da piscina aqui. Ah, por cima, tem cara por cima. Nossa, cara. Tô com o pinhão natada. Peguei, hum. Coucher. Tem mais pra esse... pro ping aqui. Porra, não estou lá só C4 não, pelo amor de Deus. Vai me matar. Ó, vai entrar a submarino. Tô dronando lá. É, tô vendo a dronar. Tô dronando. Tão me buscando de blitz aqui, hein. Nossa, tá bacana. Vai pra perto dessa porta aí, Tio. Eu vou estourar. Eu vou estourar. Lógico. Mata ele. Boa, carai. Nossa, sensacional. Mais um em cima. Um em cima e um fora do submarino. Ótimo. Vou jogar safe aqui. Eu vou pra aventura. Eu fingi não estar cega, tipo... Enfrentando ele, só mirando. Aham. Ele achou que eu não tava cega, eu acho. Ou não, sei lá. Eu acho que entrou submarino. Ah não, guys. 100 de vida. Boa que tá com 100 de vida. Prolei. Tá tronco. Como assim, velho? Pô, tá em cima hoje. Tá de cara, eu acho. Pô. Caraca, 12 toitona a minha. Nossa. Agora vai, hein. Eles vão colocar o quê? Provavelmente embaixo. É, eles vão colocar embaixo. Vamos lá. Não vamos não, guys. Mentira, vamos só. Não vamos não. Mas aí, os caras vão achar que nós não vai, mas nós vai. Nós vamos ou não vai? Ahn... Eu não sei se vocês já falaram. Ó, vou passar o dronezinho ali só pra... A perdida, não rolê. Realmente sem. Outro. Vou jogar uma granada nessa porta. Vamo pro Valve, eu não sei do que vocês... Vai voa C4, vai voa C4. Cuidado, velho. Vai voa C4 aí. Ele fez o último round. Eu tinha o pé, já. Ficou em mim, velho. Antes de um área. Calta, Vena. Ele que era pro player. Ele tá pra esquerda da porta, esse vagabundo. É de 12. Nossa, que brilhinho. Como é que se caralho? Deve ter uma banheira. Pulou em mim na janela, lá vai ser a direita, gente. Nada banheiro. Da direita? Tá. Ele rushou? Ele rushou assim. Embaixo da escada tem um. Embaixo da escada. Ah, eu fui explotado. Voltei, voltei. Peraí. Fui explotado. Tem alguma coisa aqui da informação. Deve ser o drone hackeado, não é? É, eu acho que pode ser. Só preciso achar. Vigio avançando. Vigio avançando em algum lugar, mano. Mano, cadê esse drone hackeado? Vigio tá no corredor. Vigio tá no corredor. Tem lá no Bob B, só. Tem no Bob B. Ah não, gente. Pra onde vocês tão indo? Porra. Escada comigo? Escada. Escada principal. Tem uma escada, Vigio. Nem sei se esse shot é boa. Tá. Consegue plantar aí? Plantar aí, plantar aí. Um shot de merda. Ele tá... Deve tá em cima também. Estoura C4. Aê! Ganhamos, porra. Tá vendo? E o Novas seguindo a call, ganhamos. Se vocês foram pro outro lado aí... Ah, caralho. Perfeito, é isso. Matei o meu ainda. Matei de shot. Primeira vez que eu testei aquela shot da gridlock. É boa, essa shot é boa. Mano, olha esse redgrid do Thermite, cara. Que coisa absurda. Perfeito. Bonito. Ó, caí de novo, viu? Eu vou mais uma. Alguém apanhou? É, né? Agora mais uma, né? É...